Sejam muito bem-vindos a este que é o primeiro podcast A Saúde das Mulheres em Portugal. A nossa convidada de hoje tem sido uma das vozes mais ativas na defesa dos direitos da mulher e recentemente foi coordenadora do grupo de trabalho A Saúde da Mulher em Portugal, onde um conjunto de especialistas refletiu sobre possíveis estratégias e soluções para melhorar a saúde das mulheres em Portugal. Dou assim as boas-vindas à doutora Maria de Belém Roseira. Doutora Maria de Belém, muito obrigada por abrir este conjunto de podcasts A Saúde da Mulher em Portugal. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. É um gosto. E eu começava, um gosto também meu, de poder estar a conversar consigo. Tem defendido em vários locais, em várias intervenções suas, que as políticas públicas deviam ser definidas, tendo em conta os fatores específicos que afetam a saúde da mulher. Porquê que considera essencial? Porque eu sou defensora há muito tempo que em tudo aquilo que tem a ver com a sustentação da evidência científica deve ser incorporada nas políticas públicas, porque é assim que nós conseguimos avançar, não é verdade? E a evidência demonstra que nós, durante séculos, e séculos que se prolongam até aos nossos dias, fizemos um ensino no domínio das ciências da saúde com o paradigma masculino. E, por acaso, homens e mulheres têm uma composição biológica diferente. E, como nós somos bioquímica, isso evidentemente tem um impacto, não só na incidência das doenças, como nas manifestações que permitem a intervenção precoce, que é sempre facilitadora de um melhor prognóstico, e, sobretudo, naquilo que nos permite atender as mulheres e os homens nas suas especificidades. Porque aquilo que nós queremos, qual é a missão de um sistema de saúde? É aumentar os ganhos em saúde de uma população. Se nós temos a população distribuída em duas grandes metades, em Portugal as mulheres com uma metade maior, isto para dizer uma coisa que matematicamente é errada, não é? Mas é uma metade maior do que a dos homens. Nós precisamos muito que atendamos às suas especificidades para que elas possam ultrapassar aquilo que todos os inquéritos de saúde espelham. As mulheres vivem mais anos, mas muito do que os homens, mas com muito mais queixas de saúde. Ora, então, se nós hoje sabemos porque é que isso acontece em grande parte dos casos, então vamos definir planos de intervenção específicos para abordar esta metade tão grande da população, tão grande e tão importante, não é? Exatamente, por esta desigualdade, digamos assim, que estávamos a falar de género, e de acordo com o Índice de Igualdade de Género de 2022, ainda existem grandes disparidades em Portugal, nesse sentido. E o que é que se pode fazer para reduzir estas desigualdades das mulheres no que dizes respeito ao acesso aos cuidados de saúde? Primeiro é preciso conhecer a realidade, e a realidade objetivada, como estávamos a falar, não é? E conhecer a razão dessa realidade, quais são os fatores que explicam, como é que se mede esta desigualdade, e como é que nós podemos fazer face, porque é evidente que nós não queremos desigualdade má. A desigualdade que se transforma em mais doença é uma desigualdade perniciosa. E, portanto, foi para mim um privilégio ter coordenado este grupo, que integrou as várias sociedades científicas, que têm essa evidência completamente medida, e medidas de política que eram capazes de ultrapassar esses obstáculos, não é? Esses obstáculos de ir contra o ter sido sempre assim, não é? Que este ter sido sempre assim é muito forte, tem muita força. Nós precisamos de começar a alterar... A alterar esses... O que tem sido sempre assim, que tem um impacto negativo nas pessoas, e ao ter nas pessoas, e numa faixa tão importante, em termos numéricos, numa sociedade. Não é verdade? Portanto, foi para mim um privilégio ter podido articular com todas estas sociedades científicas que fizeram esta intervenção cívica, e eu acho que é muito importante que nós exerçamos também os nossos deveres de cidadania, e não apenas os direitos. E o mais interessante é que quando o trabalho foi divulgado, apareceram mais algumas sociedades que disseram... Nós não estivemos lá, mas gostávamos de estar, e então abriu-se esse espaço... Abriu-se um leque, não é? Portanto, a deputada... É, abriu-se esse espaço para mais entidades poderem colaborar com aquilo que é o seu conhecimento específico sobre as diferenças relativamente à saúde da mulher, que abordadas numa perspectiva mais sistémica, e a começar logo na formação dos profissionais de saúde, é fundamental para que as coisas mudem mais depressa do que aquilo que aconteceria se não tivesse existido esta comissão, se não tivesse existido esta vontade, se não tivessem existido estes contributos. Claro que sim. Focamos-nos aqui um bocadinho, então, naquilo que nos traz a este tema de conversa da saúde da mulher, e pegando também num índice mundial que tem um número que eu digo que é bastante considerável, segundo o Índice Mundial de Saúde das Mulheres, dizem que 1,5 mil milhões de mulheres não foram testadas para nenhuma doença, e Portugal está neste limpo também, e conseguimos perceber também que existe uma grande assimetria a nível regional, que também não dá a oportunidade a que todas as mulheres tenham esta acessibilidade de tratamento. Como é que podemos proporcionar esta igualdade de norte a sul, e que a nível de triagem, de teste, e que se possa passar esta informação a todas as mulheres? Eu acho que foi muito forte, e está bastante forte e explícito, tudo aquilo que é recomendado no documento que foi presidido, mas é a que foi produzido. Mas, realmente, o que é que nós temos de fazer em primeiro lugar? Quando nós temos um sistema de saúde de acesso universal, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, nós temos de corrigir as assimetrias e as desigualdades. E temos de saber também uma coisa que é muito importante e que às vezes não se sabe, é que a saúde começa fora do sistema de saúde. E, portanto, nós temos de ser capazes de abordar tudo aquilo que condiciona, é que empurra para a desigualdade de acesso, ou para a desigualdade das oportunidades que as pessoas têm fora do sistema de saúde. Se nós fizermos isso, e tem sido uma área que, por razões as mais variadas, tem sido, de certa forma, não estimulada e não abordada da forma integrada, interdisciplinar que tem que ter sido, nós, na saúde, vamos correr atrás do prejuízo, portanto, quando a doença já está instalada, não vamos evitar que a doença aconteça, ou pelo menos aconteça de uma forma tão grave e tão tardia, muitas vezes, não é? Portanto, digamos que, hoje em dia, as questões ligadas à promoção da saúde, que aborda as determinantes da saúde, é fundamental. E temos que passar a fazer isso de uma maneira completamente intersetorial. Porque, e eu defendo que esse papel deve muito caber à saúde pública, que a saúde pública tem por missão, uma das suas missões nobres, o intervir a nível das determinantes. E chamando todas as outras áreas que vão ter com os problemas, que o próprio sítio onde nós nascemos, onde vivemos, onde vamos à escola, de acordo com as características que têm, vai proporcionar uma boa ou uma má saúde. E sabemos que esse é um dos grandes ganhos que, depois da adoção, na sequência do trabalho do grande economista e filósofo, filósofo, economista do desenvolvimento e filósofo, Amartya Senna, começou a ser incorporado também nas Nações Unidas, e designadamente no programa, no programa As Nações Unidas para o Desenvolvimento, em que aquilo que mede a riqueza das nações não é apenas o PIB, porque o PIB pode ser muito grande e está mal distribuído, e está em muitos países. Nós, se formos olhar para os Estados Unidos da América, que tem o maior PIB do mundo, conhecemos a fratura social que existe entre os muito ricos e os muito pobres, não é? Portanto, isso não é suficiente. Mas precisamos é de saber que qualificação é que as pessoas têm, que rendimentos é que as pessoas têm, e que esperança de vida na ciência é que têm. E foi este crescimento em termos de análise para aquilo que verdadeiramente importa, que é o desenvolvimento humano, que Amartya Senna fez, e que aliás depois começou a ser utilizado pelos países mais desenvolvidos, e que inclusivamente nós tivemos dois exemplos muito interessantes em governos liderados por mulheres na Nova Zelândia e na Escócia, que começaram a elaborar o orçamento, não o orçamento que as finanças preparam, mas um orçamento orientado para o bem-estar, que é um orçamento que exige transversalidade e que é absolutamente disruptivo relativamente à forma normal de fazer orçamentos, que é que temos um bolo, vamos cortar as fatias, consoante a força de cada um, a prioridade política, mas as prioridades políticas que muitas vezes são desligadas da tal evidência. Ora, se nós hoje vivemos muito mais em função do aprofundamento do conhecimento que temos, do conhecimento científico, porque não também encostar esse conhecimento científico à elaboração das políticas, não é? E aquilo que nós sabemos é que a saúde é a primeira prioridade das pessoas. Não é? Sobretudo em períodos em que o desemprego não é muito elevado, é a primeira prioridade das pessoas. E que por força, em mercê do desinvestimento que se realizou, precisamente porque os grandes objetivos têm sido, e designadamente quando acontecem as crises, para dar toda a prioridade às questões da economia, e sobretudo do sistema financeiro, houve um enorme desinvestimento condicionado pelas políticas que foram seguidas. E por isso é que a Europa toda está a atravessar uma grande crise a nível dos sistemas de proteção social. E nós não queremos isso. Ou melhor, mesmo havendo as restrições que estamos a conhecer, mesmo havendo, digamos, insuficiências grandes, nós podemos fazer melhor. E, portanto, o grande objetivo deste grupo de trabalho e deste relatório que se produziu é nós podemos fazer melhor em relação à metade maior da sociedade portuguesa. Portanto, se eu não tenho capacidade, porque nunca tive formação adequada, para saber como é que me mexo no sistema, como é que eu aproveito as oportunidades do sistema, eu não vou ter acesso, porque eu continuo também a fazer saúde fechada nas instituições. E eu preciso fazer a saúde fora das instituições. Eu preciso de ir conhecer as pessoas mais vulneráveis, porque a universalidade, no sentido que é igual para todos, não é uma universalidade justa, é uma universalidade que não respeita o princípio da equidade, a cada um em função das suas necessidades e de acordo depois com a forma como elas se manifestam. E, portanto, eu vou ter que ter uma precisão maior, uma pontaria maior, não é? Para ir atrás dos problemas, que mesmo que não sejam problemas, eles acabam por se transformar em problemas. Eu ainda há pouco tempo tive a ocasião de estar a analisar todo um conjunto de estudos que deram origem, aliás, a publicações nas revistas mais prestigiadas deste campo do conhecimento, alguns deles liderados ou em consórcio europeu pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e em que se identifica, por exemplo, as crianças que são sujeitas a um contexto adverso e a um contexto de violência, elas vão sentir muito mais dor nos episódios em que essa dor se manifesta, mais dor do que os outros, porque não tiveram proteção adequada, não é? As crianças que foram espancadas, por exemplo, vão ter um sistema imunitário menos capaz para as proteger das doenças. Da mesma forma que muitos outros parâmetros, como sejam, por exemplo, os espaços verdes, como é que o verde nos protege a nível pulmonar? E quando nós, porque a meia parte das pessoas não tem a noção, mas quais são as principais causas de morte em Portugal? Doenças cardiovasculares, e essas têm também manifestações diferentes nas mulheres e nos homens, as mulheres estão protegidas, mais protegidas que os homens, até à menopausa, depois deixam de estar. E depois os sinais, digamos que alguma coisa de grave está a acontecer, também são diferentes e, portanto, são menos identificadas, não é? Se os profissionais não souberem, não estão à alerta para determinados sinais. Podem ser um sinal de infarto de miocárdia ou qualquer coisa, portanto, tem que se atalhar antes. Perante esses sinais, não é? Que são diferentes. Mas, dizia eu, portanto, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas e doenças do foro respiratório. Portanto, se eu identifico que os espaços verdes são fundamentais numa urbanização, para naquele equilíbrio que agora se percebeu que afinal é muito forte, que é muito grave destruir com a pandemia, que é o equilíbrio entre a biodiversidade, não é? E em que se percebeu que não somos nós, que somos donos da natureza, é a natureza que é a nossa dona. E, portanto, eu tenho que transmitir esta evidência que está mais do que identificada a quem prepara os planos de urbanização e quem estabelece regras para esses mesmos planos. Porque eu tenho sempre intervenção a nível nacional, muitas vezes também recebo instruções europeias, não é? Ou mais europeias, sem ser União Europeia, quando estou a falar das instruções que nos dão as organizações internacionais que nós fazemos parte. Mas, portanto, ou recebemos instruções de fora ou então depois também o plano da política é nacional, regional e local. Portanto, eu tenho que ter isto tudo muito acompanhado com as orientações que fazem bem à saúde. e isso não está a acontecer. Da mesma maneira que eu não posso e num dia vou, ou pelo menos, quer dizer, é uma coisa absolutamente ineficiente, eu estar a tratar uma pneumonia, estar a investir numa pessoa que tem uma pneumonia altamente complexa, na qual eu gastei medicamentos de última geração extraordinariamente caros, não sei quantos dias de internamento que também representam um encargo determinado, não é? Para salvar uma pessoa. E depois quando lhe dou alta, ela vai para uma casa que não tem o mínimo de condições para que ela consiga manter a saúde que ganhou com esse investimento que nós, enquanto sociedade, fizemos. Portanto, É um investimento em vão, portanto, não. Essa ligação, não é? Toda esta inter-relação tem que ser feita da mesma maneira que nós também vimos, de repente, quando foi a pandemia, que afinal a segurança social e a saúde não falavam uma com a outra, como se as pessoas estão em lares, não fossem por acaso beneficiários do SNS, porque têm lá a sua residência, como é evidente, não é? Ou então, quando nós temos internamentos nos hospitais, e são muitos, e são muitos, porque não se consegue dar alta às pessoas porque não têm condições nas suas casas para lá ficarem, ou para as famílias. onde as colocaram de inter-relação? Não, as famílias, muitas vezes, não têm condições para as ter, mas não temos depois nenhuma reta guarda. O que é que acontece? Os hospitais ficam engarrafados e as pessoas que requerem e que necessitam de assistência não podem ser assistidas e internadas. E depois lá temos aqueles volumes enormes de pessoas que ficam nos corredores imenso tempo ou que nem sequer têm acesso ou demoram imensas horas a ter acesso porque realmente não conseguem... Não há um escoamento. Se não conseguimos escoar para as enfermarias, as pessoas precisam de internamento. Isto representa muitos milhões de euros. Numa zona de governação que teve um grande crescimento de financiamento nos últimos anos, mas quando nós estamos a falar de valores à volta dos 100 milhões de euros ou uma coisa assim no género pelos internamentos inadequados, as pessoas já tiveram alta, mas não conseguem sair para as suas casas ou para qualquer outro espaço intermediário. Muitas vezes não é o intermédio. Melhor dizendo, isto são ineficiências que se acrescentam umas às outras e que não são nada boas para a saúde de ninguém. Nem para os que não puderam entrar. Nem para aqueles que saíram porque estar internado num hospital sem necessitar disso, também com o risco de infecção hospitalar. E lá estamos outra vez... A voltar outra vez à casa de partida. Em vez de voltar à recuperação da saúde. Não é? Portanto, há todo um conjunto de aspectos que têm que ser tratados, como muito bem se chama no documento, e se analisam as determinantes sociais da saúde, que compreendem as económicas e as culturais, evidentemente, também, não é? Que têm que ser trabalhadas antes e têm que ser trabalhadas de uma maneira personalizada. E para fazer tudo isto, a transformação digital em curso pode dar uma ajuda extraordinária. Não só porque a abundância de dados que eu hoje tenho permitem-me construir algoritmos através da inteligência artificial que me ajudam a resolver melhor as coisas, como, evidentemente, também a encontrar novas soluções que, de certa forma, respondem a novos canais de acesso que, neste momento, não estão explorados em todas as suas capacidades. E, portanto, para além de que estes dados não servem apenas para a assistência, mas servem para a investigação. Desde que anonimizados, evidentemente. E, portanto, eu tenho aqui uma riqueza que não estou a usar adequadamente e que tem que ser posta ao serviço de todos nós. Funcionar. Muito bem. Eu, como, porque o tempo urge e, de repente, já estamos a passar também Estas matérias estão a paixão e depois vamos para ir fora, não é? Tínhamos muito que falar. Mas quase que em tom de conclusão e de fecho e voltando aqui a este grupo de trabalho da Saúde da Mulher em Portugal que a doutora Maria de Blaine acaba por coordenar. Que importância é que acha que este grupo de trabalho vai trazer para fazer alguma mudança também aqui do Estado da Arte em Portugal? Vai passar a incorporar ou tem que passar a incorporar um capítulo do Plano Nacional de Saúde que não estava lá. E já houve tempo sem que havia estudos sobre a saúde das mulheres que correspondiam depois também a orientações específicas. Neste momento nada está identificado na sua especificidade. E, portanto, houve cuidado de não só falar com a senhora diretora-geral da saúde dando-lhe conta disto e ela, obviamente, acolheu com toda a simpatia este tipo de trabalho. Até porque hoje a administração pública está muito reduzida em termos de pessoal qualificado e, portanto, evidentemente que tem mais dificuldade em avançar com algumas coisas. Portanto, isto é uma prenda da sociedade civil que se faz em nome do interesse público. e, por outro lado, também aos ministros quer à ministra da Ana Catarina Mendes que tem o dossiê da igualdade quer ao ministro da saúde como é evidente que também está interessadíssimo em receber e em trabalhar sobre estas recomendações que se fazem e mais virão. Muito bem. E mais virão. Eu espero que assim seja. Espero que este tenha chegamos ao fim deste nosso primeiro episódio. é o primeiro de algumas outras conversas que vamos passar a ouvir daqui para a frente. Eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua presença. Espero revê-la em breve e despeço-me também de quem nos esteve a ver e a ouvir com votos que acompanhem estes próximos podcasts sobre a saúde da mulher em Portugal. Até breve. Tchau. 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 Tchau.